0 0 O O O O O O O Mas 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 O O O Oh! Idiota! Jay! This is so uncomfortable I'm never gonna be able to fall back asleep No more beds... What happened? John! What happened? What happened? Oh shit Oh my god Oh my god I'm so uncomfortable I'm so uncomfortable AHHHHH What? No! 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 What the fuck? Did you just fart on me? What the fuck? Oh my god! What did you eat today? Bees or something? It stinks! It sounded like a juicy one You're disgusting! I can't believe it Rafa! 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 I'm back on top! Rafa! 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 Did you see the way he jumped? Rafa! Yo, what the fuck is that? You alright? Rafa! Rafa! How's it going, Parker? Rafa! 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 Why would you do that? It's quite an outsh** out of me! Oh my god! Rafa! 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 What the fuck is that? Rafa! 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 O que é isso? O que é isso? Você está ficando loucada? O que é isso? 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 Você fez isso um pouco de warm para mim. Pôr Steve. Deixe eu te prankar mais? Me deixe em comentários. A boa prática é te dar para o dia de dezembro. E dar um pouco de dry cleaning. Diz esse vídeo a like se eu posso fazer o seu dry cleaning e dar um pouco de dezembro. Yeah! Comment below what I should do next and subscribe! Peace!